No último fim de semana, nós hospedamos com a Apple em Paris na pousada Terras Altas em Visconde, no Mauá, Rio de Janeiro. Elas adoraram aproveitar os espaços abertos e nós aproveitamos para relaxar e curtir a natura. A pousada oferece um restaurante incrível, adega climatizada, piscina com água nascente, sauna e um lounge aconchegante. O atendimento é excelente e pet friendly. Tivemos uma experiência gastronômica única, com pratos deliciosos e o destaque para o fundi de queijo com vinho. O café da manhã segue a filosofia slow food, com geleias, queijos, bolos e pães regionais. A pousada também é comprometida com sustentabilidade, com ações como redução de resíduos, reflorestamento e horta orgânica. Viva uma experiência única de conforto, natureza e gastronomia. Para maiores informações, acesse o site oficial ou siga a pousada Terras Altas aqui no Instagram.